Fala aí galera, beleza? Bom mano, eu tô aqui com mais um vídeo né Possivelmente pode ser até o último vídeo aqui do canal Tá acontecendo algumas coisas aí comigo né cara Com minha vida, vários problemas E um deles é com meu aparelho né Que eu só tenho um mesmo, um solar e um tablet Só que é duas merda né Na verdade o tablet ele tá com um problema Que sempre que ele desliga ele restaura tá Vamos dizer formata, ele reformata, apaga tudo Eu tenho que ficar abaixando tudo de novo E só agora a noite, só nessa noite aqui agora né de hoje Ele já restaurou umas três vezes cara Então eu perdi tudo E ele tá desligando toda hora e não liga mais E é isso galera Se não sair eu tentei trazer vários vídeos hoje pra vocês Mas não deu Talvez amanhã eu tente trazer mais vídeos aqui pra vocês Se eu não conseguir postar vídeo Se eu conseguir baixar tudo amanhã né Se eu não conseguir, não sair vídeo né mano Vocês vão saber porque é né cara Mas é isso galera, vou ficando por aqui Falou mano Tchau